Inclusive, a gente sabe que o cenário externo também está bastante pressionado por conta da inflação. A gente vê lá nos Estados Unidos toda essa discussão. Agora há pouco mesmo eu estava conversando com a Alain sobre a questão do emprego lá, que os números vieram bem abaixo da expectativa. Isso pode pressionar, de alguma forma, algumas decisões lá do Comitê de Política Monetária americano. E também no cenário internacional a gente vê a inflação na zona do euro, a gente vê a inflação na China, a gente vê a questão regulatória na China também. Essa exposição internacional, vou começar com a Paula, ela é interessante mesmo com todo esse cenário e o Brasil a gente vendo uma possibilidade de uma retomada econômica, como a gente tem visto aí várias empresas, inclusive, tendo essa possibilidade de retomada? Eu acredito que sim. A gente trabalha muito com a tese de rebalanceamento de carteira sempre. Como é muito difícil para os investidores, de maneira geral, preverem o momento certo de entrar. E diversos estudos já mostram que quanto antes você investir melhor, mesmo quem entra de fato no melhor momento acaba ganhando menos dinheiro do que quem investe constantemente, isso vale para todas as nossas macroteses, digamos assim. Não adianta você investir numa empresa que já não tem para onde ir, é claro. No fim das contas, o que importa é o fundamento, é se a empresa tem para onde crescer, se ela vai continuar gerando valor para o acionista e tudo mais. Mas pensando no longo prazo, a economia tende a crescer, pensando no geral. Então, faz sentido sim você ter uma exposição saudável aos mercados como um todo. A gente está falando de Estados Unidos, mas, por exemplo, a China. A gente, pensando no longo prazo na China, a população está crescendo, a população está se urbanizando. Tem esses problemas regulatórios aí, tem alguns choques de regulação, como aconteceu na semana passada, até nessa semana, que teve aquela história de uma publicação do governo falar que os jogos eletrônicos são o ópio. Enfim, isso derrubou algumas empresas, a publicação foi até apagada. Enfim, tem ruídos muito fortes de curto prazo, mas é muito pouco provável que a China impeça o crescimento das suas próprias empresas. A China é um país que quer crescer, que de forma velada ou nem tanto, quer crescer mais do que os Estados Unidos, continuar crescendo mais do que os Estados Unidos. Então, pensando em teses de longo prazo, os ruídos atuais, os problemas atuais, não deveriam impedir as pessoas de investir. O que deveria dar um passinho para trás, essas pessoas não têm o perfil de risco ou não acreditam na tese de longo prazo daquele país. De repente, a gente encontra um investidor que tem uma tese de que os Estados Unidos não têm mais para onde crescer. Acho improvável, mas, querendo ou não, cada um tem suas próprias convicções. Aí, sim, é uma situação em que você deve ir diminuindo a sua exposição ou até zerar. Até porque, né, Alain, a gente viu várias empresas, inclusive de tecnologia, empresas grandes nos Estados Unidos, divulgando bons números até, e a gente vendo o preço de tela, os investidores ficando um pouco avessos a essas empresas, as empresas caindo, perdendo valor, inclusive, de mercado. É um cenário também cauteloso, né, Alain? Ah, com certeza. A gente está num momento com essa expansão monetária dos Estados Unidos. Há essa grande dúvida no mercado de que os preços podem estar inflados de uma maneira artificial e, de algum modo, haverá uma correção a curto prazo. Mas, como a Paula colocou, quer dizer, se eu estiver agora tirando esses ruídos de curto prazo e mirando mais a médio e longo prazo, a pergunta a ser feita é, eu confio na economia americana a médio e longo prazo? Eu confio na capacidade de inovação dessas empresas de tecnologia? Então, mesmo a despeito de quedas a curto prazo, na hora que eu vou num horizonte mais longo, existem boas oportunidades aí, não só nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.